A gente não tem vocação para escravo, mas é os estragos que revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, não é racional renunciar a ser rico. Nesses estragos com vocação, devem ser obrigados a ser ricos quando as algenas forem quebradas. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, o homem deve ser livre. O amor é que não se detém antes de nenhum obstáculo e pode mesmo desistir quando não se é livre. E no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver mais vivo. Em todas as camas, humano sentimento. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, Liga a base! Liga a base! Obrigado.